Música Ai meu Deus, é o Mike Sanders, não troca o tapete? Olha o som dos tiros, sabe? Pra ficar mais emocionante Agora eu vou fazer uma coisa bem legal Música E o irmão dele tava batendo na gente Ai que delícia, nossa Olha, que delícia Música 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 Que isso daí, irmão? Música 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 É uma ampua... Mãe! 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 Tá mele seu pensado! Ai te confusou por isso! Vocês são flutuidos! Vou segurar esse cara, vou segurar Batei um, boa Caralho, mano, tá louco Cê é louco, mano, cê é louco, mano, pega no pau Tá querendo fome, tá você bem? Tá querendo fome, você também Agora vai tendo por tudo porque tá faltando tempo na minha vida pra te ter FAT DE TER, FAT DE TER FAT DE TER Chegamos, chegamos Trata com respeito os clientes aqui, ô burro Seu vacilão, seu vela Eu que sustento o seu, cuzão do caralho Trata com respeito as pessoas, retardado É isso Vem xingando o outro aí, ô trouxa Só de morrer, né Mãe Nunca vai fazer metade do que nós fizemos, me disseram Mas agora vejo nenhum deles lá Mãe Tô de Mercedes Olha pra onde nós tá Tô de vilão Fala que essa vida é toda minha Fala que eu tô lá Fala que eu tô lá Neblina pro meu Tô de Mercedes Olha pra onde nós tá Tô de vilão Fala que essa vida é toda minha Só me fala que eu tô lá Ai, caralho Não, não, não Comprador de mão Comprador de mão Desgraça, grava aí, ó Vai ficar com parte com os outros, seu bosta Passa com parte com os outros aí, ó Passa com parte com os outros aí, agora Vocês revisitaram ele? Revisitaram ele? Bora, bora Sim Pode chegar Se você para e pensa Tá ligado? Se muitos te odeiam Aqueles que te odeiam Você caça Até a morte Relaxa que isso é um RP, galera Não leve o coração E aí É Eu sou de LED Eu tô chamando os amigos dele Eu tô chamando os amigos dele Só eu que tô chamando os amigos dele Ah tá Ele veio lá vizinho Com o berrante Eu também Ah tá, vocês tão me zoando Não, eu Aquele cara de moto tá seguindo a gente Gente, o cara de moto tá seguindo a gente Gente, o cara de moto tá seguindo a gente Meu Deus do céu Ele tá atirando Ai meu Deus Ai Meu Deus Gente, ele matou Por que nos mataste? Eu não fiz nada Eu não fiz nada Como é assim? Eu sou mornings Eu доллар Vale, plains Vale. Train Meu Deus vai No Egg Tantas Não temia Obrigado.